O grupo divulgou que ia promover o quarto festival da lasanha e imagina, as unidades se esgotaram. Nós estamos assim encerrando as vendas porque já esgotaram os ingressos, mas assim, no dia, no dia, se as pessoas quiserem vir até aqui, o que tiver sobrando, porque a gente sempre faz um pouquinho a mais, e o que estiver sobrando a gente vai vender com todo prazer para as pessoas que vêm nos procurar. Para esse festival, a equipe estipulou 500 lasanhas. A massa é preparada na hora para a montagem, os molhos também. Tudo é fresco. Um quilo cada lasanha. A bolonhesa, quatro queijos, nós temos também a lasanha de brócolis com gorgonzola e frango. As lasanhas são congeladas e serão entregues com instruções nas embalagens. A entrega já está agendada. Entregaremos no dia 31, que é na sexta-feira, 31 do 3, das 8 horas às 20 horas, das 8 às 20, e no dia 1, no sábado, das 8 horas da manhã até às 12 horas. O grupo de cursílio da paróquia São Pedro Apóstolo promove essas ações para ajudar a cobrir custos com os compromissos do grupo. O propósito principal dessa promoção é angariar fundos para evangelização. Nós, a cada pouco tempo, nós participamos de encontros de formação em cidades distantes, em reuniões regionais. Então, para tudo isso, nós dependemos de fundos, de dinheiro para pagar a locomoção e também inscrições. Ivete é cursilista há mais de 25 anos, representante do grupo e não mede esforços para dividir seus conhecimentos, nem com os compromissos da equipe. O cursílio é um movimento de igreja. O fim específico é a evangelização de ambientes. O carisma principal do cursílio é a evangelização dos ambientes. Eu tenho que ser testemunho em qualquer ambiente que eu esteja. Tenho que dar o meu testemunho de vida, o meu testemunho e minha adesão por Jesus Cristo.